A BOSTA! Nossa, que ladrãozinho! Vai lá, Andresa! Pô, Andresa, você não tá lá dentro pra marcar os pontos! Um desativador foi protegido novamente! Tô não! Pô, Lindeza! Ô, Lindeza! Tô confundindo aqui, te chamando de Lindeza! Ah, sou Lindeza também! Ah, é Lindeza! Te mandei convidado no Face, sou Lindeza! Beleza, depois eu vou aceitar! Vai nada! Só porque eu falei agora! É que é o Facebook! Facebook eu nunca entro! Hum! O Pedro Henrique sabe ainda! Sim! Aí quando eu entro tem tipo 40 notificações que eu faço tanto tempo sem entrar! Quem tá comigo aqui? Pera aí! Quem tá comigo? Vini, não entra! Te bag! Te bag! Te bag no cara morrendo aqui! Tá gravando? Ai meu Deus! Eu matei! É claro que eu tô gravando! Agora eu tô! E se eu tiver! Eita! Puta que pariu! Foi fazer te bag! Não! Eu matei! Não! Eu fiz te bag e matei! Só que depois eu fiquei prestando atenção nas coisas do outro lado! Aí, tá vendo? Eu fiquei paradão ali, velho! Eu fiquei prestando atenção nas coisas aqui e me fodi! Foi simplesmente isso! Deu até uma dor no coração aqui agora! Ixi! A gente derrubou os ativadores! Ah! Também afloja a gente! Eu quero o Andres aqui! Ai! O cara dele tem que ficar muito burro! Eu fiz muito te bag na cara dele, velho! Ai meu Deus! A Andres tá parada! Juro o drone! Tá vendo? Tem uma pessoa! Nóis! É! É! É aí mesmo, hein! Sei lá quem! Deixa eu assistir Andres ou PH! Vai PH! É tu mesmo, PH! Aê PH! Pega! O cara é muito burro, né velho? A Frosch aqui no corredor! Foi a Frosch que me matou essa cachorra! Ela me matou também! Eu preciso cair na... Cuidado com a Frosch! Olha! Não tem ninguém na bomba B! Planta! Pega! 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 Pô! O Ariel tá parado? Ariel! Vem cá Ariel! Filha da mãe! Ei! A Frosch passou aqui do meu lado! Meu Deus! Meu Deus! A Frosch passou do meu lado! Marquei a Frosch aqui! Meu carinho! O carrinho da... O filho da mãe falou e ela quebrou o carrinho! Eu tô com medo! Ai! Tão me coçando! Pô! Vá lá Andres! Olha! Olha! Aêê! Mato! Mato! Me deixou borrendo, filha da puta e matou Ai, ai Mano, não sei que isso Ele está aqui, mas não está no canal A mira está como? Está horrível, hein? Os caras vão vir por cima, com certeza Caminho bloqueado Nossa PHC, toma uma Está doido O que é que o Vini falou? A câmera deve trazer Ah, sim Eles estão lá em cima, já estão lá em cima Quatro lá em cima Ah, com certeza eles vão por cima Tem um indo pelo assapão também Sem ser clarabóia Não marca não, quem está lá em cima não marca não Ele vai quebrar Seria uma boa se desse para jogar a câmera da Valkyrie lá em cima, né? Quebrar o vidro Já jogaram Ah, jogaram? Jogaram 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 Tem três aí, mano Meu Deus do céu Tô com uma Gente, não sei que eles jogaram para nada aqui Tem um tiro Tem um tiro Cuidado aí Minha era Que pariu? Onde? Porra, ele matou também Que isso? Um tiro só Quase que eu tomei Quase que eu tomei, hein, fi É, defetivo Nossa Porra, tamo me vendo É frot pra pôr ali, né, frot Já matei Já usei todas as minhas Não me mata Ô, Andresa, cuidado Tinha um cara ali, Andresa Você deu as costas pro cara Nossa, roubou minha kill, cara Nossa, ele tinha mais cachorro Mas por ser a Por você ser a A Como é o nome? A Frost Ai, meu Deus do céu Eu tô com muito medo A gente tá em cima, hein Igor, não bota a cara aí não Bota não, bota a mão Vem Tem gente lá naquela outra sala Vem Vem Isso Vai direita Não, vai Não O que é, Pedro Henrique? O Igor, eu tô com o Igor Eu tô com o Igor Olha a câmera Os outros tá tudo lá em cima? Eu tô com o Andresa Sim, tinha entrado lá em cima Resta um inimigo Vem Boa Ariel Pires Vem Tchutchuca, vem Vem Tchutchuca, vem Achei Cara de costas pra mim Onde é que ele tá? Lá em cima Vamos te mandar O cara de costas O cara tava de costas pra mim, velho Não sei se é a escada do tapete vermelho Essas coisas revoltam, velho, na moral Igor, onde foi? Olha pra minha câmera Eu tô, eu tô em você aí Pode ir de boa aí Ah, mataram já Caralho O Ariel é level 3, mas ele carrega, velho É, e você tava... Era você ou era a Andresa que tava reclamando A outra Andresa lá Que legal Ah, me dá Me dá Pera Não me lembrou Ô, mano, esse do... A Frost tá aí, Igor A Frost tá aí do lado, Igor Vai tomar no tola Morreu também? Aham Morreu pra quem? A Fr... A Valkyria A sala de leitura talib Ai, caro Olha uma perninha aí, olha Não, isso aqui, posso ter quatro Caralho, tá cego, hein Caralho, Andres Caralho, pelo menos eu não morri, né O cara roubou a kill, hein Filho da mãe Mano, eu tô muito ruim Quebra o negócio lá, ô Ok E a Frost foi mais batata ainda Tem uma terra de brilho, né Ou só põe no... Ah, só põe o seu soco Calma, devagar Não tenha pressa Já tá 2 a 0 Você consegue Vamos encontrar mais, né Boa Nossa, eu ia falar o 5 que tá vindo Vai matar alguém assim mesmo? Duvido Nossa 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 Nunca subestime o nível do cara O level do cara Por favor, tá Level 13 Level 13 Você é louco Entrou 2 na reta dele e matou Vai morrer Vai morrer Vai morrer agora Nossa Nossa Ai Calma, na Frost Tem o desativador É, o cara vai desarmar o desativador, será? Não sei Desarmou Vai desarmar Tá demorando demais Ele tem bastante tempo Tá demorando demais Deve que não sabe desarmar Ah, desarmou Eu não sabia desarmar não A missão falhou Vamos não levar pro jogo Falar com carinho É, a falta não Eu também Eu pego todos Drones Mano, eu sou muito rainha Eu coloco a Frost Em cima dos Em cima dos 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 recostos Ai, tipo Já matei muito Termite Nisso Abrir, depois que eu consigo O cara vai sair Vai ser tudo certo Ah, porra Ah, porra Ah, porra Vou botar no alçapão Ai, meu Deus Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Ah Ah Puta que pariu Já tem gente ali na escada Onde um menino Botou a câmera Tem alguém lá na janela B A bomba B Alguém olha a câmera lá da escada Calma que eu vou olhar Por favor Me dá cal Fudeu Fudeu O Ariel Morreu Fudeu Ó, tem um na escada Tem um na escada A frente do Vini Ó, tô marcando aí, ó Na escada Tá na escada Ele já desceu? Não, tá na escada Tá embaixo de você aí, Andressa Vem na escada Vem, vem, vem Pode vir Calma aí Vem na calma Ele sumiu da minha visão Ele tá aí Ele tá nessa escada Cuidado, hein Ó Boa, boa, boa Aí, aí Obrigada Aí a gente passou ali Aí a gente passou ali Eu esqueci que eu tô com O maluco pra jogar também Eu tô achando que eu tô morto Ó Ódio Que ódio Que ódio desse controle Filha da puta Cara, eu dei muita dosada no cara, velho Ah, mano O Vini morreu Ah Faltou só a Twitch Eu tô muito miado Onde é que tá a Twitch? Alguém pode dar calma? Deixa eu ver aqui Já morri mesmo Tá lá em cima No último andar Eu também tô no último andar Ela não tem pensado Tá na escada? Ela tava Entendeu na escada No último andar Onde a gente morreu Morreu Eu tô na câmera da escada Aqui ó Vamos marcar Pega Do seu lado aí Pega Do seu lado Do seu lado Vai Atira Eu falei Miserável Galera Eu sei Eu vi Um aliado Residu Ixi Ela vai pra lá Ô Andres Onde é que você tá? Pera aí Deixa eu ver Ah, quebrou a porra da câmera Não dá pra ver não Desce essa escada aí Que eu acho que tu pega de costas Deixa eu ver Deixa eu ver onde você tá Aí mesmo Aí mesmo Não, na direita Na direita Na direita Ele matou Esquerda, esquerda Esquece você aí Esquerda E tava ali Quebrou essa câmera ali agora Boa, boa, boa Boa Pressiona Meu Deus Que sufoco Aperta pra carregar a arma Olha que mandou O botão de Deixa eu usar a bomba Ser o mesmo Pra recarregar Aperta pra carregar a arma 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 Aperta pra carregar a arma